Fala galera, aqui é o canal Máscara do BR, estamos com mais um episódio aqui de MadGames Tycoon 2, eu acho que é o nosso décimo primeiro episódio da nossa série no difícil, e que nós já estamos com 21 milhões ali, em 95 estamos vendendo aqui dois jogos, sendo que um é versão GUAT, e o outro ainda está no negativo, vamos fazer uma atualização, vamos ver se a gente consegue, e já temos até um console vendendo, já temos 11 milhões de lucro, isso na confecção do console, porque até pagar as pesquisas que eu fiz vai demorar bastante, é mais ou menos isso, então vamos fazer o seguinte, vamos só ver se tem alguma pesquisa importante aqui para a gente fazer, uma coisa que eu vou pesquisar aqui, um inscrito pediu, falou assim, Máscara do Pesquisa o Medieval, o tema medieval, que ele é bom com RPG, né, então vamos colocar aqui, ó, cadê, acho que não tem medieval, ou eu estou cego, né, pode ser que eu esteja, mas morra, eu acho que mas morra, dá com RPG, mano, mas deixa eu escrever medieval aqui, medieval, medieval, não tem medieval, mas morra, vamos pesquisar esse daqui, eu acho que não tem medieval, não vi, posso estar enganado, né, mas bom, deixa aí, vamos dar play nisso aqui, hoje a webcam está cortando tudo ali, ó, por que não diminuiu, aí, vou baixar a cabeça aqui, ela buga toda, né, muito bem, 95, vou fazer a atualização daquele jogo ali, deixa eu ver, atualização grátis, mas que estratégia 2, é você mesmo, vamos pegar aqui, ó, está baratinho essas atualizações, manda fazer, está fazendo lá, deixa eu ver o que mais que a gente poderia fazer, a gente lançou o console em 94, né, ano passado, não tem tanto tempo assim, deixa eu ver quanto que está o preço desse console aqui, preço de venda de console, estou vendendo por 31, está vendendo quanto? 22 mil por, é, vou dar uma baixadinha, vou fazer uma promoçãozinha aqui, ó, aí, ó, deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer, hardware, nível 4, está surgindo os novos nível 4 aqui, né, que a gente já tinha feito aquele de nível 4, só que existem dois tipos de nível, de nível, né, por exemplo, ó, nível 3, né, você tem aqui, ó, a placa de vídeo, você tem dois tipos, lógico que uma é melhor que a outra, né, mas cada item, né, cada componente, ele tem dois níveis da mesma tecnologia, do mesmo nível de tecnologia, né, é mais ou menos isso, então está surgindo aqui o segundo nível dos nível 4, mas eu acho que o nosso console vai vender bem, eu vou deixar agora para pesquisar só quando surge nível 5 para a gente poder fazer um console de cada nível, né, vamos ver de quanto em quanto tempo vai levar isso, porque os consoles, geralmente, eles duram 10 anos vendendo bem, né, bom, o que isso aqui? Design gráfico? Eu nem sabia que eu estava pesquisando funcionários, muito bem, o nosso jogo, ele já está no positivo, estamos com 23 milhões, né, mais um designer gráfico aqui, eu quero, sabe o que eu quero saber agora? é o seguinte, ó, publisher e desenvolvedor, desenvolvedor, deixa eu ver quanto que é uma subsidiária aqui, uma empresa, ó, a mais barata é 25 milhões, ó, temos aqui 3 de 25 milhões, tudo nível 1, né, eu acho que aqui a mais baratinha que eu poderia comprar seria essa daqui, ó, EPC, 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 esse aqui, ó, se eu não me engano, é Bio, esse aqui é da BioWare, não é? EPCWare, BioWare, eu acho que é, né, vamos ver aqui as IP, eu acho que as IP aqui não vai dizer muita coisa para a gente, não, é, é, ó, sei lá, mas eu, se eu não me engano, isso aqui eu acho que é grande, é meio, né, meio mais famosinha do que as outras aqui de baixo, e ela está custando 82 milhões, vai demorar um pouco para a gente juntar 82 milhões aí, mas tá bom, deixa rolando, eu acho que eu vou lançar mais um jogo, né, peraí que eu vou trocar isso daqui para a gente pesquisar agora de som, pesquisa de funcionários e, ué, está selecionado técnico e, 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 oxe, design de som, estranho, mano, peraí, não, peraí, eu coloquei tudo errado, cara, tudo errado, tudo errado, 14%, vamos pegar esse daqui primeiro, vai, deixa lá pesquisando, eu acho que eu coloquei alguém errado, porque esse aqui, peraí, cara, esse aqui é de que? Design de jogo, tá fazendo o que, moscando aqui, por aqui, mano, vem para cá, ó, aqui de som, para cá, vocês, deixa eu ver se tem alguém errado aqui, porque estava estranho o negócio ali, ó, design gráfico, ó, tá tudo certo, todo mundo do design gráfico aqui dentro, estranho, né, bom, a gente tem quantas semanas ali, 16 semanas, deixa eu ver qual que vai ser o próximo tema, pesquisa de mercado, puzzle, hum, eu acho que eu vou lançar um jogo de puzzle, mano, ah, desenvolver novo jogo, a sequência, e tem esse aqui, ó, mask puzzle 3, a gente podia fazer o mask puzzle 4, ou lança uma nova IP, eu vou lançar aqui a sequência mesmo, vai, porque a gente fica pensando muito, mas que puzzle 4, nível A ou 2A já, hein, o mask estratégia, ele foi nível 2A, e tá dando dinheiro, então, quer dizer, também 2 milhões só, né, eu não sei não, hein, mas vamos começar a pegar o nível 2A aqui, vai, deixa eu ver se esse mask puzzle 3, se ele deu certo nas coisinhas ali, né, vou colocar aqui, ó, mask puzzle 3, ele não combina com carros, ele combinou com quebra-cabeça, né, deixa eu ver aqui mais um de puzzle, mask puzzle 2, ela estava com carro também, e o mask puzzle estava com xadrez e não deu certo, então carro e xadrez não dá certo, infelizmente. E aí eu não sei o que mais vai combinar, o que que eu tenho aqui pra combinar com, deixa eu ver, puzzle sports, será? Vamos tentar, né, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho, mas eu tenho habilidade ali, ó, subgênero, eu acho que de habilidade deve dar, vou usar esse aqui logo pra economizar um dinheiro, né, pega isso daqui, próximo, pega as plataformas, vou colocar nosso console, é claro, vamos colocar aqui os PCs também, também, e só, né, vamos ver as cartinhas do mask puzzle 3, mais fácil pra iniciantes, e jogadores avançados, só isso de carta, mano, jogadores avançados já tá ali, provavelmente eu já tinha mudado, então vai pra cá, jogadores iniciantes, vem pra cá, e vamos tirar agora da onde, né, eu vou tirar aqui do personagem, e vou tirar dois de personagem, tô nem aí, 501010, deve ser isso mesmo, senão não teria, né, seleciona tudo, 46, só que tem três pra gente tirar, e eu vou tirar o capacete VR, joystick de voo, e vou tirar o force feedback, pronto, manda fazer, tá fazendo o joguinho de puzzle, coloca o controle de qualidade pra fazer todas as melhorias de qualidade, pessoal dos gráficos pra fazer todas as melhorias gráficas, e o pessoal de som pra fazer todas as melhorias de som, e também o controle de movimento, né, a galera do controle de movimento que eu coloquei pra esse lado aqui, mano, eu devia ter que mudar, se eu não me engano, tem um botão aqui, ó, mover sala, mano, deixa eu ver, ó, que legal, eles colocaram isso aqui, cara, sensacional, mano, eu gostei demais dessa opção que eles colocaram, né, mover sala, vamos deixar pra cá, e manda eles fazerem também os controles de movimento aí, mas é puzzle, né, eu acho que puzzle nem precisava, quer dizer, eu acho que eles não tem essa lógica, né, ó, é, aumentou de novo, eu baixei a cabeça, eita, muito bem, nossa versão GUAT já saiu aqui, né, do Mask Abelite, 500 mil pra gente, vendeu pouquinho, aqui nós temos um recurso, narração, moda pesquisar, ok, o console já tá com 16 milhões, eu vou fazer uma campanha de marketing para o nosso consolinho, aqui, ó, uma campanha de marketing para o nosso consolinho, muito bem, tudo sob controle, né, tudo sob controle, já, já vai começar, ih, rapaz, eu tenho que, eu venho, eu tenho que lançar esse jogo só em agosto, que vai começar o cooldown de verão, que é junho e julho, olha lá, o console deu uma subidinha, 18 milhões, eu poderia até fazer mais, né, cara, deixa eu ver aqui, 58, ainda não foi liberado o do streamer, né, que é só em 2005, mas temos aqui o de televisão que é 500 mil, cara, e ele vai aumentar 30%, eu vou fazer, mano, não ficar chorando 500 mil não, tô com 21 milhões ali, tá de boa, entre 60 e 80, o nosso querido Mask Puzzle 4, mas ele tem 211 bugs, eita, então vou mandar continuar o desenvolvimento, para quem, ele pode tirar, tirar esses bugs daí, né, eu tava com uma coisa na cabeça, sabe o que eu tô pensando? De pegar a nossa querida salinha de fazer console, e fazer um console de portátil, né, a gente, a gente tem um fixo ali de mesa, né, a gente poderia fazer um portátil, deixa eu ver quais os níveis que tem, ó, tá faltando só a TVzinha aqui, ó, de nível 4, pra gente poder fazer um portátil, né, já tem nível 4 aqui, ó, deixa eu ver se a gente tem essa pesquisa aqui de TVzinha, a tela, né, a TVzinha, a tela do portátil, né, hardware, vamos ver, nós temos aqui uma carcaça, portátil 4, foi em 92, 1 milhão, e a tela, temos uma aqui, ó, nível 3, eu acho que, eu acho que tá perto de surgir uma nível 4 aí, então vamos mandar fazer aqui o controle, a carcaça, né, do portátil, deixa fazendo e torcer pra que venha logo essa tela aí de nível 4, né, muito bom. Design de som, vamos contratar esse cara, cara, eu tô gastando muito dinheiro com salário, ó, eu tô gastando 500, 428 mil de salário por mês, né, se você for dividir isso aqui por semana, são 100 mil por semana, ou seja, eu precisaria de um contrato por semana, é complicado, é muita grana, mano, apesar que a gente tá ganhando muita grana também com as coisas que a gente tá vendendo, ó, no mês, quer ver? Vamos aqui nas nossas finanças, eu gosto muito de ver essas opções, mano, o que eu gosto de Mad Games é isso, ele tem muitas coisas pra você ver, muitas opções de administração, de histórico, da empresa, sabe? É um jogo sensacional de administração. Estratos mensais, vamos ver isso aqui, ó, então a gente conseguiu no mês passado 3 milhões, é 3 milhões ou 3 mil? 3 milhões, né? 3 milhões e 658 mil, no outro a gente ficou em dívida porque a gente gastou fazendo tanto o... a pesquisa ali do negócio, do recurso do console, né? Depois foi 3 milhões, 4 milhões, tá na média de 3 milhões e meio, mais ou menos, a média por mês que a gente, por mês que a gente tá ganhando, né, de lucro. 3 milhões por mês. Aumentar essa média, né? Mas eu acho que quanto mais vai passando os anos, mais vai aumentar essa média, né? Ó, já terminou aqui a pesquisa da carcaça, agora é esperar vir a tela, né? Nível 4. Vamos fazer o seguinte, recursos, faz isso aqui também. Tá bem, ok. Beleza. Tá terminando de tirar os bugs, né? Eu já vou começar a fazer a pesquisa aqui do marketing especial, né? Marketing especial, lança uma demo entre 80 e 100, vai ter uma nota muito boa esse jogo. Convenção, vamos fazer a convenção dos dois jogos que nós temos aqui, e vamos também do nosso console. Dá um ok, mais 9 mil fãs pra gente. E vamos fazer aqui o marketing especial agora pra imprensa, né? Isso vai aumentar nossa nota final do nosso jogo em 3%. Isso é muito bom. Recursos de console, manda fazer tudo. Lançar o portátil com tudo que tem direito, né? Muito bem. 24 milhões, console 21 milhões de lucro, 3% a mais. E já estamos em agosto? Não, faltam duas semanas pra agosto. A gente vai lançar na primeira semana de agosto isso aqui, né? Apesar que eu posso fazer o seguinte, ó. A gente dá aqui, ó, concluir desenvolvimento, autodistribuição, e coloca duas semanas, né? Que vai pegar essa e a quarta. Não, acho que tem que colocar três. Vai, três semanas, vai. Pra garantir. Ok, vamos ver a nota. Vai dar 91. 97, tá bom. Ótimo. Isso aqui já é gote já. Mais um gote pra gente, né? Deixa eu ver. Eu tava com uma coisa na cabeça e esqueci, mano. Vamos fazer uma atualização aqui. Atualização grátis para o nosso querido Mask Strategy. Manda aqui fazer. Agora vamos fazer o relatório dos nossos joguinhos. E vamos mandar fazer aqui os contratos rápidos, né? Clica aqui. Que eu preciso pagar os funcionários. Esses contratos já ajudam a pagar o funcionário, né? Pelo menos isso. Quer dizer, ó. Um contrato aqui que eu vi ali, ó. Do captura de movimento. Um contrato era 231 mil. Então já paga aí duas semanas de funcionário, né? Já é meio mês, né? Só em um contrato. Ó, e tem mais dois contratos aqui. Só que eu vou fazer a atualização do nosso querido Mask Puzzle 4. Tem que ficar de olho aqui porque eu preciso ver a hora que vai vir a tela, né? Assim que sair a tela a gente já faz e depois faz o portátil. Então a gente... Ai, mudou pra aventura o bagulho, mano. Esse sempre me trola. O jogo sempre me trola. Ó, 1 milhão o triple win, né? Só que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Então espera mais um pouco e... e é isso aí. Cara, puzzle... Ah, ficou em 79. Ficou em segundo ainda. Tá bom. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Vou fazer uns contratos então já que eu fiz duas atualizações agora recente. Manda fazer isso aqui. O nosso console, Mask Power, começou a vender mais, né? Ele já tá com 25 milhões. Muito bem. Eu queria saber quanto que eu gastei juntando todas as pesquisas, né? As pesquisas dos itens do console, mano. Pra saber se eu já tô no positivo mesmo. Acho que não tem como ver isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa sala aqui. Desenvolver console. Console fixo. Ainda vai ter o preço do negócio, né? Ali tem o preço de custo pra fazer o... pra você... né? Mas não é o de pesquisa. Acredito eu. Será que é, mano? Porque é bem próximo. Eu acho que é, cara. Porque era por aí, sabia? Era por aí. Então vamos colocar aqui uma média de 5 milhões cada um, né? Ó. Já dá 10 milhões. 12. 15. 16, 17, 18. 21. 22. 23. Uns 24. 24. Ou seja, aquele dinheiro já pagaria tudo os nível 4 que a gente já pesquisou aqui, né? Já pagaria tudo. Então é... Tudo que vier agora é lucro, né? Acima dos 25 milhões. Então a gente tá com uns 2 milhões e 400 ali. Se for isso, né? Se for isso. O importante é estar no lucro. Isso que é importante. Vou fazer mais atualização. Vou finalizar aqui o automático. E a gente vai fazer mais uma atualização ali com o Mask Puzzle 4. E a tela até agora nada, né? Tem um funcionário aqui, ó. Música e som. Pra cá, mano. Ah, ele já tava ali. É porque ele ficou com um símbolo diferenciado. Não sei lá. Bom, ó. Disco de ouro pro nosso... Ah, não. Aquilo ali foi uma conquista, né? Foi o nosso primeiro disco de ouro. Foi pra quem? Foi pro Mask Estratégia 2, ó. Primeiro disco de ouro. Legal. Show. Seleção grátis. Mask Puzzle. Vamos fazer aí. Nosso primeiro disco... Eu vou até pendurar na parede o nosso disco de ouro, ó. Corredor. Vem aqui, ó. E pega o disco de ouro e coloca na parede. Eu vou colocar na parede da sala de desenvolvimento. E aqui nós temos três gotes pra colocar aqui pra fora, mano. É muito prêmio pra gente, né? Mas três gotes... Ai, coloquei errado ali o bagulho. Ih, rapaz. Aí, ó. Cara, é muito gote, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na realidade, eu podia colocar esses negócios aqui, ó. E fazer assim, ó. Deixar os gotes tudo junto, né? Ó, tem mais um aqui, ó. E coloca aqui os gráficos. Né? Temos três de gráficos. Cinco gotes. E... Peraí, meu filho. E temos o de som, né? Coloca aqui. E três de som. Três gráficos, três de som. A gente vai ganhar o gote esse ano também. Já vai ser mais prêmios pra gente, né? Muito bom. Deixa eu ver. Não apareceu a tela ainda não, né? Não, tá com quarenta ainda ali. Muito bem. Treze milhões, Mask Estratégia 2. Deixa eu ver se é nosso recorde. Qual que é o nosso recorde de venda? De renda, né? No caso. Treze milhões. É aqui, lá mesmo. Nosso recorde, Mask Estratégia 2. Treze milhões. E também foi recorde de vendas, né? No nosso primeiro disco de ouro. Então, tá bom, né? Vendas totais. A gente tem o Mask Puzzle 4. Que já tá em quinto, já. Ele vai subir bem também, né? Eu acho que vai ganhar disco de ouro também. Olha. Ó, teve mais duas pesquisas aqui. Mas eu acho que não veio. Deixa eu ver aqui. Cancelar. Eu acho que não veio a tela, né? Tá vindo um monte de coisa de nível 4 aqui. Mas não vem a tela, né? Ai, cara. Tá. Esperar mais um pouco. Já, já ela aparece aí. Enquanto isso, a gente já tá com 35 milhões de lucro. Na realidade, eu vou colocar 10 milhões de lucro no console, né? Porque a gente paga tudo que a gente fez, né? A gente paga tanto o que a gente gastou pra fazer o console. E ganhou mais 25 milhões a mais. Que paga as pesquisas, né? Então, muito bem. E aí, se eu usar alguns recursos... Na realidade, eu vou usar, né? Porque a gente tinha visto aqui que já tava nível 4 quase em tudo. Então, a gente vai ganhar muita grana, cara. Ó, Musk Puzzle. Opa! Dois prêmios. E... Got. Três prêmios pro Musk Puzzle. Quatro. Muito bom. Ganhamos uma estrela. Estúdio Jogos Popular. Estamos com três estrelas e meia. Isso é bom. Isso valoriza muito a nossa empresa, né? Olha lá. Aumentou muito as vendas lá, ó. Por causa da época de inverno, de fim de ano, né? Vou fazer até uma promoção aqui, ó. Preço de venda de console. Vamos colocar aqui 27. Dar uma baixadinha. Eu vou baixar também o jogo, né? Dá pra refazer isso, né? Preço de produtos. Musk Estratégico. Já tá vendendo há muito tempo. Vamos colocar aqui 25. Abaixa vocês também. Dá um ok. E... Deixa vendendo. Tô dando promoção aí, ó. Promoção de inverno. Muito bom, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Interessante pra gente. Sabe que eles deveriam... Não sei se tem, ou se vai colocar, ou se eles já falaram... Eles deveriam colocar uma opção no jogo, referente a... Tipo assim, promoção de inverno, igual eu falei, né? Aí tem uma opção ali que ele coloca tudo... Ah, eu quero colocar todos os meus jogos em 10%. Você clica, automaticamente todos os jogos ficam com 10% de desconto. Sei lá, algo do tipo, né? Ô, eu tava esquecendo. Agradecer aos nossos membros do canal, que sempre ajudam a gente. Obrigado pela confiança. E obrigado a nossa nova membra, Bruxa Play. Que se tornou membro aí. Muito obrigado também. A Tainara Lobo, Wonder Call, Lucas FF e Lucas Benedito. Tem que ressaltar essa galera aí, porque essa galera confiar num canal tão pequeno, mano. Ó, é difícil, é raro, hein? Muito bom, ó. Fazer umas pesquisas aqui, já paga os funcionários. Temos uma opção ali, ó, de engine. Então vamos pesquisar aqui, ó. Essa melhoria de engine nível 4. Que a gente também mantém a nossa engine sempre top dos tops, né? Muito bom. 45 milhões já de console, mano. Delícia, mano. Muito bom, né? Falar nisso, deixa eu dar uma olhada aqui como é que andam os consoles, né? O rank aqui, ó. Ele tá em 19º das vendas da história, né? Totais de unidades vendidas. 2.300.000. O que vendeu mais a gente nunca vai alcançar, né? O Nintendo Game Portátil aqui, ó. 123 milhões de unidades, mano. Como é que a cara vendeu tanto? Será que colocou barato quase de graça? Não é possível, né? Eu queria saber o lucro disso. O lucro total. Deixa eu ver. Cota de mercado. 123. Aquilo ali é unidade vendida, né? Ele não tem aqui quanto ele lucrou, né? Podia mostrar, né? Mas o cara deve ter colocado muito barato. Deixa eu ver. Agora não veio o negócio da tela, né? Eu tô doido pra fazer o portátil. E não vem, cara. Difícil. Ó, mais uma opção de engine. Característica de engine, né? No caso. Manda fazer pra depois a gente atualizar a nossa engine. Muito bem. O Mask Estratégia 2 tá quase saindo do mercado. 17 milhões de lucros. O Mask Puzzle 4 já chegou em 10 milhões. Já tá em terceiro na história, né? Da nossa história. Ó. Já tá em terceiro. Ele vai passar. Vai ficar em segundo. Isso é a certeza, né? Ele vai passar o Mask Puzzle 3, né? O seu antecessor. Muito legal, cara. Eu gosto. Nossa, tem muita opção pra você conferir. Ó as IP que nós temos. Nós temos 3, 6. Temos 9 IPs, né? Eu quero lançar a décima aí. IP. Uma bem boa. 50 milhões de lucro no console. Eu vou finalizar o automático aqui pra gente poder já fazer a atualização da Engine. 80 mil... Nossa, cara. Eu tava aqui olhando pras outras coisas e decidi olhar pro nosso dinheiro, né? Já estamos com 81 milhões de lucro. De dinheiro no bolso ali, ó. Atualização... Não. Cliquei no lugar errado de novo. Aqui, ó. Atualização de Engine. Vamos atualizar a de RPG. Seleciona tudo. Muito bem. Eu poderia colocar pro nosso console, né? O que vocês acham? Na realidade, eu vou... Eu vou lançar uma Engine própria pro console, mano. Deixa eu fazer isso aqui. Depois a gente dá uma olhadinha nisso. Eu quero ter uma de PC e de console também, né? Fazer uma atualização pro nosso jogo. Atualização grátis para o Mask Puzzle. Aí, manda fazer. Muito bem. E nada da tela. Que beleza. Ó, disco de ouro eu também vou mais que poseu 4. Já temos dois discos de ouro, né? Muito bom. Vou até pegar meu disco de ouro aqui. Pra gente colocar na parede. Aqui, ó. Ó, mais um GOT pra gente. E mais dois prêmios de gráficos. E nós temos aqui um prêmio de som. E é isso aí, ó. Tanto de prêmio que a gente já tem, mano. É de 96. Hum... É isso aí. Ah, é. Negócio da engine que eu ia ver, né? Trouxe a engine. Ó, nós temos aqui um de console. Só que é de sobrevivência. Mas não tem problema, né? Ó. Eu vou mandar pesquisar aqui os nível 4, mano. Não vou colocar tudo, não. Não sei se conta, se... Sei lá. Vou mandar só os nível 4. Vou dar uma melhoradinha aqui. Muito bem. Deixa eu ver se tem contrato rápido. Tem. Já manda fazer. E já é um dinheirinho pra gente, né? Vocês também, né? Tavam no lugar errado aqui, ó. Aí. E não vem a tela, né? 14 milhões para a Masked Puzzle 4. Muito bom. 88 milhões. Já daria pra gente comprar aquela empresa que eu tinha falado, né? Ia ser a nossa primeira subsidiária. Deixa eu vir aqui pra ver. Desenvolvedor. Vamos lá pra baixo. É aqui, ó, né? Aumentou de preço, hein? 86 milhões. Aumentou de preço. E aí? A gente compra ela, cara. É duas estrelas, né? A duas estrelas mais barata é 71 milhões. Esse grupo 18 aqui que eu nunca ouvi falar, mano. E tem umas baratinhas de 26 milhões, mas... Cara, eu acho que eu vou pegar essa aqui. Ela tem quantas IPs? Ela tem um monte de IPs. E tem essa aqui, ó. Mini Race. Que ela conseguiu uma renda de 11 milhões, né? Então, cara... Eu vou comprar... Vai ser a nossa primeira empresa. A Buyware. Eu acho que é a Buyware, né? É porque eles sempre vêm com nomes trocados pra não tomar direitos autorais, né? Mas vamos lá. Comprar a empresa. Comprar. Gastei a grana toda, mano. Aqui tem coragem, mano. Subsidiárias. Agora a gente vai aqui configurar ela, né? Vamos fazer o seguinte. Publish Desenvolvedor. Equilibrado. Tamanho do jogo. Double A. Por enquanto. Gênero. Buyware. Geralmente lança RPG, né? Aproveitar que a gente tem Engine de RPG, né? Engine interna. Pega aqui a nossa Engine de RPG. E autopublicação, não. Vou colocar assim, porque eu não quero publicar, deixar ela mesma. Forcar nas seguintes IPs, né? Agora a gente vai pegar as que vende mais, né? Esse Mini Race. Pega também essas duas estrelas aqui, né? Essa aqui deu 4 milhões. Essa aqui deu 4 milhões também. E é isso daí. As que vendeu mais, né? Muito bom. Desenvolver jogo apenas para consoles próprios. Não. Eu vou colocar o nosso console e vou colocar os PCs também. Então vai lançar jogos para essas plataformas aqui. Prefira a distribuição através de publishers próprias. Ok. Só que eu vou colocar ela mesma para poder publicar o jogo dela. Define jogos automaticamente para o passe de batalha. Passe de batalha. Passe de jogo, né? Game Pass. Só que a gente não lançou Game Pass. Game Pass eu acho que é só 2004, se eu não me engano. Mas eu vou deixar esse aqui ativo, né? Desenvolvimento de jogos F2P. Eu vou tirar porque eu não gosto desse estilo de jogo. Não vai desenvolver para fliperama, nem mobile, nem retro, nem remaster, nem spin-off. E nem relançar jogos. O resto, eu acho que não porte para jogos para outras plataformas. Não, isso aqui também não. Pronto. O resto pode ficar. Dá um ok. A nossa subsidiária está configurada, né? Muito bem. Depois a gente pode subir o nível de estrela dela, mas é 20 milhões. Para ganhar mais uma estrelinha aí, né? Então deixa assim. Muito bem. Nossa, primeira subsidiária, hein? A gente tem console, já tem subsidiária. Nós é uma empresa gigante agora, mano. Eu já estou com 4 milhões, né? Estava com 2. Muito bem. Deixa eu ver o que eu poderia fazer agora. Não veio ainda o negócio da tela, né? Cara, que sacanagem, mano. Eu estava doido para lançar mais um. Apesar que vai gastar muita grana para fazer. Eu vou até simular para ver quanto vai ser de dinheiro. Porque eu vou ter que juntar, né? Vamos fazer uma simulação. 24 milhões. Ó. Mas lógico que deve aumentar mais um pouco, né? Deve ir para uns 27 milhões para a gente poder fazer esse trem aqui, mano. Vai ser mais ou menos isso aí, sabia? Uns 27 milhões. Olha lá, deu 25, é. Então a gente tem que juntar 27 milhões aí para poder fazer o portátil. Tá bom de eu lançar mais um jogo. Sempre manter dois jogos vendendo, né? Porque o Mask Estratégia 2, ele está saindo do mercado. Eu vou lançar um jogo de aventura. Não sei se eu tenho aventura aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou ver o jogo. Sequência. Deixa eu ver se tem aventura. Tenho. E foi duas aventuras que deu muito ruim aqui, né? Adventure Mask. Master. Vamos fazer uma sequência dele. Vamos ressuscitar essa IP aqui, mano. Depois de muito tempo, foi um dos primeiros jogos que a gente lançou. Vamos colocar aqui... Eu vou colocar A. Eu não vou arriscar, não. Porque eu não sei se vai dar bom. Vamos colocar Estratégia, Simulação, RPG, Aventura, Religião e Aventura, Dragões, né? Se não der, é sacanagem. Licença. Não tenho licença de aventura. Vou ter que comprar uma, né? Deixa eu ver aqui. Ó, temos essa. De 1.700.2 jogos. Vamos pegar. 4 estrelas, mano. Compra. E coloca, né? Muito bem. Próximo. Vamos colocar o nosso console. Eu poderia colocar a nossa engine de console, né, cara? Já que a gente tá priorizando o nosso console aqui em primeiro, né? Sei lá. Eu vou comprar uma nova aqui. Proteção contra pirataria. Pra ficar mais seguro ainda. E vamos ver as cartinhas que teve lá do nosso Adventure, né? Adventure Mask. Cadê as cartinhas? Personagem, nível, inócuo. 40, 30, 15. 40, 30, 15. Tá certo. Personagem, nível, inócuo. Eu acho que é isso, né? Vamos tirar um pouco de inó... Imersão. E um pouco de... Aqui, pronto. Certo. Dá um OK. Seleciona tudo. Isso aqui só são 30, né? Eu vou ter que tirar um monte de coisa aqui, cara. Eu não sei se vai dar certo esse negócio de ficar publicando. Jogo... É, eu vou colocar logo. Vai Double A mesmo. Vai Double A mesmo. Dá um OK. É porque eu tô com medo. Porque o antecessor desse jogo teve uma nota muito ruim, né? Eu tô com medo depois disso. Mas já foi. Já mandei fazer. Não adianta chorar o leite derramado. Ó o dinheiro. Ó o dinheiro. Ó o nosso dinheiro ali, ó. Que legal. Olha a nossa pobreza. Negativo, mano. Ah, tem vocês também aqui, ó. Um milhão e trezentos negativo. Será que a gente recupera isso em quanto tempo? E uma semana a gente já recuperou? Ô, louco. E uma semana a gente já recuperou, mano. Deixa eu ver aqui. Ainda continua do mesmo jeito. Ok. Bom, agora é lançar esse Adventure Master aí, né? Ó, mundo dinâmico. Que isso aqui é pra Enjain, né? Mais uma característica de Enjain. Já vou pesquisar logo. Muito bom. Assim que eu lançar esse jogo aqui do... Do Mask... Do Adventure Master 2. Eu termino esse episódio, beleza? Agradecendo a todo mundo que acompanha a nossa série. Do Mad Games Taikon 2. Nosso console... Nosso console tá caindo as vendas. Mas é por causa do cooldown. O cooldown de verão, né? Mas já conseguimos 63 milhões com ele, mano. Muito bom. Caraca, entre um... Ah, não. Tomei um susto, mano. Eu pensei que era o nosso jogo. É o da... Nossa, mano. Entre um e vinte tá de sacanagem, né? Não, descarta esse aqui, cara. E faz de novo, né? Descarta e faz de novo, cara. Entre um e vinte. Eu não vou lançar isso aqui, não. A vergonha. Descarta isso aí. Comprei as subsidiárias pra passar vergonha, né? Entre cinquenta e setenta, né? Se eu não me engano, foi cinquenta e oito. Cinquenta e seis, cinquenta e oito. A nota do antecessor, né? Mais ou menos por aí. Vai melhorar, né? Vai melhorar bastante. Vamos fazer aqui, ó. Convenção. Pra ganhar um pouquinho de hype. Muito bom. Ganhamos vinte pontos de hype ali. Muito bem. Eu preciso encontrar mais funcionários de tester. Tá muito devagar a sala de tester. Então, vamos colocar aqui, ó. Pesquisa de funcionários. Testador de jogos. E entre cinquenta... É, vai esse aqui mesmo, vai. Vamos colocar mais gente pra ir mais rápido isso aqui, cara. Tá devagar demais. Setenta e cinco mil da Epyxware. Da BioWare. Algum jogo que ela tava vendendo e saiu do mercado. Mil conto pra... Ah, mil conto. Ah, mil conto é o funcionário. Mil conto pra gente. Ficando doido daqui já, mano. Tanto é informação, né? O cérebro chega trava. Mais outro funcionário. E nós já estamos na quarta semana de julho. É bom que a gente já vai lançar esse jogo já, né? Pertinho pra lançar esse jogo. Entre oitenta e cem, mano. Nossa, que delícia. Bom, cancela aqui. Agora a gente vai fazer marketing especial pra esse jogo aí. Para a imprensa primeiro. E agora, uma demo. Pronto. Assim que terminar, a gente lança este jogo. Pronto. Mais oito por cento, mais três por cento. E bora lançar o jogo. Colocou em desenvolvimento. Entre oitenta e seis. Autodistribuição. Dá um ok. Daqui a duas semanas. Dá um ok. Tá vendo que tem esses negócios aqui, ó. Estrelinhas das coisas que a gente coloca. Eu acho que vai deixando o jogo melhor, né? Mas tudo bem. Ok. E... Noventa e cinco. Nós pulamos do primeiro Adventure Master. Que eu acho que tinha cinquenta e oito. Para noventa e cinco, mano. Nossa empresa está muito forte, cara. Muito forte. Criar relatório. Do desse jogo, né? Faz contrato rápidos aqui. Contrato rápidos ali. E vocês também. Ai, mano. Peraí. Fiquei errado. Muito bom. Bom, galera. Vou terminar esse vídeo por aqui. Eu acho que esse Adventure Master vai ganhar gote, hein? Eu acho que vai ganhar gote. E até agora a gente não teve tela, né? Para a gente fazer o portátil. Mas tudo bem. É assim mesmo, né? Vou fazer a atualização grátis para o nosso jogo aqui do Mask Puzzle 4. Para a gente finalizar ele. Vai ser a última update que eu vou fazer para ele. E depois também vou fazer com o Adventure Master 2. Um updatezinho também. Né? Aqui, ó. Manda aqui um update para ele também. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal. Um grande abraço. Obrigado aos membros pela ajuda que sempre dá. E até a próxima.